E Cris, você viu o novo morador aí? Porra, mano. O cara humilde falou que tinha te fecheu o fã, pô. Caralho, eu fiquei mais emocionado, o cara... Porra, mano, até tirei foto, velho. Difícil alguém chegar e tirar foto com você, pô, é. Que música que era que ele falou que te acompanhava na época? 110%. E hoje em dia as pessoas falam assim, você é o menino lá do Togu, da mansão. E o cara chegar aqui fora da minha música, mano. Você ainda lembra de cantar? Lembro, mas eu... Canta aí, pai, pra nós ouvir. Sei lá, mas eu não gosto muito de cantar as minhas músicas. Eu não sei, mano. Vai, pai, vai que... Vamos lá, pai. Não, então ele tem que puxar um começo aí. Puxa um trechinho. Não, não, puxa, vai puxar pra ver que o bichão tá tímido ali, pai. É, vou cantar o começo assim, ó. Quanto mais eu me aproximo, mais o sangue ferve quando eu passo na catraca. É, a vontade cresce, se for pra fazer. Corpo mole nem sai de casa, aqui tem que sofrer. Se não vale de nada, o suor escorrendo na testa já é um sinal. Não treino como moça e se como animal. É, tipo, o povo é simples, né? Caraca. Tô esquecendo as letras, mano. Mas e aí, pai? Quem que é a vossa pessoa, pai? Pai, Flaviano, lá de Rondônia. Rondônia, pai. Você nasceu em Rondônia? Nasci em Rondônia. Morou preto do oeste. E o que que você faz lá? Delegado de polícia. Você é delegado de polícia novo, morador da Mansão Maromba, delegado de polícia. Estudou muito, pai? Pai, um pouquinho. Conta um pouquinho da sua trajetória aí. Só posso fazer esse menino um pouquinho? Cara, em 1991 eu nasci na quebrada lá de Europa. Eu estava até falando para o pessoal antes aqui, né? Quebrada, lá é quebrada, né? Rua de Chão, Rua de Chão. Não conhecia São Paulo. E vi essa diferença agora, né? Rua de Chão, bagaceira lá. Meu pai é policial militar. Igual o seu pai também nordestino. Meu pai veio do Nordeste, né? Eu exigino do Nordeste, fui para Rondônia. 2009, entrei na polícia militar. Fiz concurso para a polícia militar. Estava com 18 anos na época. Entrei na polícia militar do estado de Rondônia. E aí já entrei na faculdade de Direito, né? Graças a Deus, a orientação ali de pessoas próximas, né? Me incentivaram a fazer faculdade de Direito. Em 2014, veio o concurso para delegado de polícia. Estava no sétimo período, sétimo período. Como se fosse, assim, o presente de Deus, né? Olha aí, toma aí, se você quer dar oportunidade para você aí. Em 2014, veio o concurso, março de 2014, para delegado de polícia. Lá em Rondônia? Lá em Rondônia. Meu estado, né, cara? Meu estado, assim, né? Aí você imagina o orgulho para os pais, né? Caraca! Filho, ali do estado, que era policial militar. E aí, delegado de polícia, fiz o concurso, estudei pra caralho. Lembro dos seus vídeos, lembro dos seus vídeos. Caraca! Lembro dos seus vídeos, na época. Lembro porque eu fazia refeição e assistia os seus vídeos, pô. Caraca, pai! Estava comendo ali e tal. O vídeo que você gravou com o Eduardo Costa. Na academia de aviões. Na academia, na academia. Carpeiro, rapaz, como é que esse cara está gravando com o Eduardo Costa aí, pô? Com o delegado Bruno Lima. Gravei na aviões também. Hoje o delegado é deputado. Deputado, né? É porque a proteção aos animais aí, né? Isso, puxou esse bonde aí. Hoje ele está bem repercutivo aí. Na época que eu estava estudando, eu lembro. Lembro mais você num carrinho rosa. Caraca! Chegava, gravou uns vídeos com o Bambam na época. Você chegava rabiando no carro e tal. Lembro disso aí. E aí, não é isso que acontece. Estudar, comendo, a hora da refeição, assistir a vídeo seu e marcha nos estudos, cara. Estudando, estudando. Estudando bastante. Deu certo, cara. Você é a primeira pessoa de Rondônia que eu conheço, cara. Você não conhece Rondônia? Não conheço. Vai rolar um convite pra ir lá conhecer? Hoje está na hora. Está convidado. E Rondônia eu vou te falar, bicho. Você tem que ir pra ver. Você tem que ir pra ver, né? Caraca, rapaz. Primeira pessoa de Rondônia, pai. Hein, pai? Chega aí, pai. Conhece o meu amigo agora. Agora você... O bicho é um puro de Rondônia, pai. Conhece? Bom, filho. E aí? E aí, pai? Eu me falo com o pai dele, nordestina. Nordeste, São Caetano. Pernambuco. Hoje, conheço demais, doido. Conheço mesmo? Pense de custódia. Dá o quê? Uns 10 minutos só. É mesmo? É. Eu não conheço lá, não conheço lá. São Caetano, é coisa demais. Isso. Conheci agora um tio meu, que não conhecia, que mora aqui. E o irmão do meu pai também, de São Caetano. Acho que conhece mais, doido. Cara, duas pessoas humildes, se eu for no vídeo, vai lá, que faz. Olha a humildade do cara, faz uns dois, né? Meu ministro tá tendo 10 minutos, pai. Caraca, que toque, mano. É, tipo, falar, hein? 10 minutos, ele é do ralo. E como você foi parar em Rondônia, pai? Como? Eu fui parar em Rondônia? É. Nasci lá, pô. Você nasceu lá, mas seu pai é nordestino. Meu pai é nordestino. Pai, põe? Mãe paranaense, pô, pô, olha lá. Meu pai, na época, na época que se selecionava pra polícia de qualquer estado, arrastaram ele do Nordeste pra lá. Em 1987, deu o policial. PM lá em Rondônia. É vivo? É vivo. PM? Não, aposentou. 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 E antes de ser, você já foi PM? Antes de ser PM, o que você fazia? Rapaz, trabalhei em cirigrafia, trabalhei em oficina mecânica, trabalhei lanchonete. Fala em lanchonete, eu, dos serviços que eu fiz até hoje, os que eu considero mais difíceis, é garração de lanchonete, tá? Esse aí. Sempre falo isso. Não é em Rondônia. Não é em Rondônia. Esse é difícil. Esse é essencialmente difícil. Trabalhei peixaria, rendendo peixe, trabalhei fazendo bico de segurança, mas muito cedo eu entrei na polícia militar. Dezoito anos eu entrei na polícia militar. Então, esses quinze anos eu comecei a trabalhar em oficina de cirigrafia, que é pintura de vidro, pintura de camiseta, pintura de banner e tal. Então, ralou. Ah, ralado, né, cara? Ralado, ralado. Não é... Treino é muito fácil, não, cara. Ainda mais lá em Rondônia, cara. Lá em Rondônia... E você sempre treinou? Comecei a treinar com uns dezessete anos, mais ou menos. Dezessete anos eu comecei a dar um treino e tal. Malhar e pah, fiz o jiu-jitsu um tempinho. Escutava a música do Cruze, né? Porra, Cruze, você tá louco. Play, que tava falando com ele aqui, Playground, Playground dos Monstros, Pitbull, é cento e dez por cento. Essa aí que ele tava cantando agora, hein? Galera, você que não acompanha o canal do Cruze de Música é... Como é o nome? Família Sheik. Família Sheik é o Cruze, mano. Não, é... E ele... Ele é da sua época, não é? Era que você começou a fazer seus vídeos, eu imagino? Sim, da sua época. Família Sheik, ele conheceu o Cruze em outras caminhadas já, mas nunca imaginei que ele ia... Ele veio aqui pra trabalhar de cameraman, e hoje ele é um dos administradores aí que me ajuda tanto na música, na administração da mansão em si, em várias... Cara, ele tava lá em Rondônia em 2013, pô. Ele? Ele... Não, o áudio dele tava lá em Rondônia, pô. Ah, Rondô, Lancho. No... No... Na época que a gente usava, era aquele... MP3, né? MP3, com o MP3 que foram desenvolvidos, a gente ouvia o cara lá, pô. O suor escorrendo na testa, já é o sinal, não treino como moça, assim como animal, superando os meus limites. Caralho. A vontade cresce. Porra, tá louco. Tava lá, tava chorando. E tu também tava lá em Rondônia, pô, Os Vítas. Caralho, que legal, hein, pai. Você vê, pai? Já como cuscuzinho? Sabe o que é cuscuzinho, sabe? Toma, eu prefiro doce. Doce? Doce, doce. Agora com a doçada. Eu trouxe um doce lá. Eu trouxe um doce pra tu lá. Eu te olho na bolsa. Dá um pato. Ufa, pera, pera, pera. Você viajou com o cuscuz na bolsa? Doce. Ah, que erro, homem. Porque o doce lá é muito bom, né? Mas aí tem que fazer, não? Como que é? O pessoal tem que fazer lá que faz. Quem? Mas e aqui, quem vai fazer? Agora ninguém, né? Eu trouxe ketchup, trouxe um monte de doce. Vamos? Me preveni, eu não sabia se dá certo por aqui. É sério mesmo? É sério, hein? Não, os doces, os da bolsa. Doce? Que doce é esse? Doce. Amarca, pode ser? Pode ser. Tátamaú, os doces bons. Mas é bom mesmo. Então, mansão maromba com o Toguro, dá boas-vindas aí ao delegado Flaviano. Como que chama, pai? Tem ou tem um... Flaviano? Flaviano. Tem algum vulgo ou o pessoal te chama de... Rapaz, só... É por isso que eu até gaguejei, né? Vai que eu falo o nome. Delegado Flaviano. Flaviano. E se tu tem um podcast lá na sua... Começamos a fazer aí, né? Vamos, estamos... Estamos caminhando, engatinhando, né? Lá em Rondônia é bem inovador isso aí, né? Lá em Rondônia é bem inovador. A gente se inspira aqui em você e em outros que tem aí já um... Você começou a hora, viu? Da mansão maromba. Toma aí, vai ajudar a gente aí, vai ajudar no podcast, vai fazer um com a gente também? Se eu puder... Vai treinar hoje? Vou dar agora, né? Vai tomar um pré-treino? Agora vou. Caraca, pai, e aí? É daquele que me deu lá, hein? Aquele é mais fraco. Dá o mais forte pra ele. O homem saiu lá de Rondônia, rapaz. Seja bem-vindo. Eu saio de casa uma hora da manhã. Tá cansado, pai. Uma hora da manhã, vim direto. Achei que ia dormir no avião. Não dormi. Separei uma casa pra tu, pai. Só pra você ficar lá quietinho. É simples, mas... Vamos lá conhecer a casa? Pai, eu tenho o sofá aí, mano. Se tiver uma coberta, que tá um frio na porra aqui. Vamos lá ver? Vamos lá agora. Vamos lá ver. Vamos lá, pai, coelho? Bora junto. Macho? Seu segurança dele, pai. Eu sou o dele, né? Agora? Bora, pai. Brasil. Pra ninguém mexer com o bolso lá de baixo.